Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, estamos aqui para mais uma tentativa de abertura de capital da BR Partners. Isso foi feito em setembro do ano passado. A gente tem análise do IPO no canal, aliás, muito relevante, eu vou comentar daqui a pouco. Dessa vez, a tentativa de abertura, através de oferta restrita, então não aberta a varejo. De qualquer forma, eu acho que, dado que a ação deve começar a negociar no dia 21 do 6, vale a pena dar uma olhada na operação para justamente decidir se vale a pena ou não aportar capital naquele ativo. E é justamente isso, acho que a gente viu o resultado com a teleconferência, inclusive, do primeiro trimestre de 2021 deles divulgados, então deu para ter uma noção boa de como é que a operação está evoluindo. Eu vejo ali a operação e o posicionamento da empresa de uma forma bem positiva. A análise estrutural, como eu disse, feita no vídeo do IPO, então aqui na descrição é importante assistir, porque ali eu entro mais a fundo, em ponto a ponto da operação, eu não vou refazer isso daqui aqui, porque eu acho que não faz sentido ficar repetindo, então é necessário assistir o vídeo. Se vocês quiserem, pause, vai lá, volta aqui. De qualquer forma, a operação ali é uma instituição financeira. A abertura por receita líquida das quatro principais áreas está aí na tela, tem a quinta também, mas a quinta é muito pequenininha, então bem menos relevante, investment banking ou IB em 57% da receita líquida vem dali, crédito estruturado e mercado de capitais com 31% da receita líquida, sales and trading com 5,3%, investimentos com 4,6% e aí a gente tem uma noção clara da parte mais relevante sendo IB, sendo investment banking da operação. o quadro de funcionários ajuda, dá mais uma cor à operação, isso porque mostra ali o vínculo muito forte da capital humano, onde a gente tem poucos profissionais, e aí profissionais muito qualificados e com uma responsabilidade muito grande, cada um pela sua função. A evolução do operacional financeiro continua forte, receita líquida crescendo consistentemente, a gente vê um crescimento de 62,3% year and year, 31% quarter and quarter versus o período anterior. isso daí é acompanhado pelo lucro líquido recorrente, o recorrente por quê? Porque eu não quero a operação, eu quero a operação sem os casos, sem os acasos, desculpa, sem os acasos do destino, então eu quero justamente o que a operação faz regularmente ali através da operação e não pura e simplesmente o pontual não recorrente. A gente tem um crescimento de 49,2% do lucro líquido recorrente year and year, 27,6% quarter and quarter versus o período anterior, a margem líquida está um delta pressionada e vem decaindo, já tem ali com relação à pressão pela pandemia, mas ainda robusta, está em 42,6%, a gente tem ela em 46,3% no mesmo período do ano passado, em 43,7% no quarto trimestre do 2020, então uma escadinha basicamente, o retorno à normalidade deve aliviar parte dessa pressão, uma vez que tomada de decisão de operação estruturada, que é grande parte do IB, do Investment Bank deles, fica mais difícil nesse cenário de pandemia e com uma maior dificuldade de saber para onde vai o médio e longo prazo, especialmente em alguns setores, como aviação, por exemplo, gestão de propriedade, turismo e por aí vai, não preocupa, mas é algo que eu acho que vale observar, vale relembrar também o caráter de prestador de serviço da operação, está comentado na IPO, o que reduz o risco sobre capital próprio, a gente pode ver aí que ela tem um percentual consideramente maior de operações de recebimento de receita pela prestação de serviço do que pelo uso de capital próprio, pelo ganho de capital, ele também se faz interessante, a gente ter uma olhada no controle das despesas, o crescimento dessas despesas menor do que a receita líquida, ele demonstra ali um ganho de eficiência paulatino, que é bem positivo e dá novamente caráter de controle de custo da operação. A abertura das áreas mais relevantes, especialmente ali, para dar um pouquinho mais de granularidade na operação, acho que é algo interessante para a gente conhecer um pouco mais. O IB ou o Investment Banking, com várias operações relevantes já anunciadas, a gente consegue ver elas ali, as recentes. O reconhecimento das receitas de tipo de operação, como falado na teleconferência, se dá entre três semanas e um ano, então essas operações que estão aí anunciadas vão, em sua maioria, afetar o resultado do primeiro, do segundo trimestre de 2021 e do terceiro trimestre de 2021. Então, o que a gente está vendo hoje no reflexo do resultado são operações que já foram anunciadas em outros períodos anteriores. A gente vê que tem uma distribuição considerável setoralmente, aí eu perco um pouco mais de tempo aqui, por quê? Porque é a parte mais relevante da operação como um todo, baixa concentração ali em setores específicos, reduz o risco sistêmico, então um setor ou outro que passe por um período de maior aperto, ele não vai afetar a operação como um todo de forma muito relevante e isso é bem positivo. O crescimento contínuo da receita líquida é algo bem positivo também, a gente passa para o mercado de capitais, o segundo segmento com maior relevância, que também tem crescimento contínuo, tem o menor peso considerável no consolidado, do que o IB, do que o Investment Banking, as operações estão discriminadas ali do lado, para quem quiser olhar, então pause aí para quem quiser dar uma olhada mais a fundo e na sequência Sales and Trading e investimentos, as áreas consideravelmente mais incipientes na tela para o pause, para quem quiser de fato aprofundar um pouco mais. All in all, levando tudo em consideração, operação bem sólida, nada de fato questionável aí no que tange a operação com relação a isso, estou bem tranquilo. Agora a gente parte para o que é, na minha opinião, mais relevante, que é a operação, a estruturação da operação de abertura de capital. A gente vê que a precificação é próxima do proposto anteriormente, a gente tem aí uma faixa indicativa entre R$16 e R$19, anteriormente era R$15, R$17 e R$18, R$96, especialmente a faixa mais alta, a banda mais alta da faixa de indicativa, bem próximo do que era anteriormente, a diferença de R$0,04, o que torna a operação consideramente comparável, sem muito ajuste versus a operação anterior. A questão é que a redução do volume negociado, que já não era grande, incomoda. A oferta base vai de R$470 milhões para R$398 milhões, próximo de R$400, isso calculado pelo médio dessa faixa indicativa agora, de R$17,50, o que daria uma redução no volume jogado a mercado de 15%. Obviamente, o fato de ser unit e ter uma ordinária para duas preferenciais não incomoda, como discutido no IPO, não vou novamente discutir aqui, mas essa redução de volume é um algo a mais que incomoda. Olhando exemplos recentes, a gente vê a Modal mais a MODL11 com captação de aproximadamente 1 bi, que roda com volume consideravelmente baixo, mas ok, e a G2DI33, a G2D Investments, com captação de aproximadamente R$300 milhões, que roda com volume que eu considero proibitivo, muito, muito baixo, que acaba tornando a empresa uma operação de capital mais especulativo. E sim, eu tenho noção de que a gente está falando de operações consideradamente diferentes, é uma fintech e uma empresa de venture capital, mas eu acho que é interessante ter essa visão justamente para entender como proxy às outras duas operações e poder ter algum nível de comparabilidade com o que a gente tem aqui, para justamente ter alguma noção de ideia de como é que isso daqui pode abrir. Porque nos primeiros dias, primeiro e segundo dia de negociação da bolsa, a gente provavelmente vai ver um volume mais inflado, o que não é necessariamente a continuidade do volume médio que aquele ativo vai ter. Esse, na minha visão, é o ponto para observar e avaliar para a viabilidade do aporte. Eu acho uma pena eles não tentarem uma captação maior. Isso porque durante a teleconferência foi falado de operações que eles acabavam não fazendo, que se tornavam inviáveis para eles por falta de estrutura de capital, então acabava tendo que ter um banco parceiro, e aquilo ali acabava comendo muito as taxas recebidas, e aí não valia propriamente mobilizar o pessoal nesse tipo de operação para ganhar um delta muito pequeno, e isso poderia ser resolvido, ou pelo menos mitigado, com uma maior captação. Mais do que isso, essa captação, se fosse maior, tiraria o empecilho de volume. Se eu tenho uma captação consideravelmente maior, eu possivelmente destravaria mais capital de investidores para essa oferta, uma vez que eu teria um mercado secundário, um mercado de negociação na bolsa, um mercado com mais volume, ou seja, mais líquido, que me possibilitasse sair e entrar daquele título sem um receio de ficar preso ali dentro por um capital mais restrito oferecido ao mercado, que foi o problema, por exemplo, do Banco Pactual por um bom tempo. Finalizando, a operação é sólida, o setor é bem atraente, o preço, a princípio, a gente tem que ver como é que abre, bem convidativo, teremos aí que ver, novamente, como dito, como abre, mas eu vou observar o desenvolvimento do volume, que é justamente a parte que eu vejo como relevante ali, não vejo sentido se a liquidez do mercado secundário aqui for muito baixa vai tornar esse ativo, por mais que seja interessante, por mais que seja um ótimo ativo, um ativo com caráter especulativo, onde a operação em si não é propriamente tão relevante na definição de preço e sim os volumes monetários negociados, e aí eu já acho que não é interessante. Então, o que eu vou fazer é justamente acompanhar a partir do dia 21 do 6, quando ela começa a negociar. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, eu vou me vestir com o SimSoy lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar boa supera com um mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise.